Em Governador Valadares, a polícia faz rastreamento para prender o criminoso que matou uma mulher de 24 anos. Zumira Martins Lírio foi assassinada por disparos de arma de fogo dentro de uma casa no distrito de Penha do Cassiano. A polícia trata o caso como feminicídio. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre essa ocorrência. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. De acordo com a polícia militar, uma equipe foi deslocada após ser informada sobre este crime. E quando os militares chegaram ao local, viram que Zumira Martins Lírio, de 24 anos, estava morta em cima de um sofá e toda ensanguentada. O suspeito é um homem também de 24 anos, que era o namorado da vítima. A polícia militar ouviu algumas pessoas e essas pessoas contaram que os dois estavam juntos há quase dois meses. Porém, nos últimos dias, Zumira teria se mudado para o distrito. Consta no boletim de ocorrência que ela morava no bairro Fraternidade e que, após o crime, o suspeito fugiu. Então, os militares realizaram buscas em alguns bairros onde, supostamente, o homem poderia estar. Porém, até o momento, ele não havia sido encontrado. A polícia civil realizou os trabalhos de perícia e foram constatadas duas perfurações na região do peito de Zumira. Após o corpo ser liberado para a funerária, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valadares. Agora, a polícia trata o caso como feminicídio. Saulo Bernardo. Obrigado por enquanto, Miguel.